Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Tenho jeito todo especial de ser Fico louco com você Te abraço sempre, coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Estava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E tantas vezes que eu só fiquei Chorei, chorei Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto e todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Só você Quero só você Só você Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer Só sinto com você Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Agora eu quero ir fundo lá na emoção Mexer teu coração Salta comigo alto e todo mundo vê Que eu quero só você Eu quero só você Só você Eu quero 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 só você Obrigado.